E aí pessoas, tudo bem? Novamente eu aqui gravando a introdução do vídeo depois de editar ele, mas ignorem esse detalhe. No vídeo de hoje, de acordo com o nome que vocês estão vendo ali embaixo, eu vou fazer a tour do meu quarto, de como ele ficou, enfim, os detalhes que eu queria comentar e mostrar detalhadamente tudo. Então, se tem interesse, continua assistindo. Então, esse é o closet. Eu não filmei ele antes, eu não filmei como ele estava antes e como está depois, porque, enfim, tinha pouca coisa para arrumar. E eu vou filmar pouco os armários também, porque eu quero filmar uma arrumação de tudo que tinha dentro, enfim. Essa cômoda ficou vazia, não tinha muito o que colocar ali por enquanto. E essa máscara também eu não faço a menor ideia de onde enfiar, mas enfim. E esse é o meu banheiro. Ali nesse cantinho tem os cotonetes, escova de dente e algodão, que é o que eu mais uso no meu dia a dia. E nesse armário, cada partilheira tem uma coisa. Essa primeira são as coisas da minha irmã, essa segunda são os meus perfumes, a terceira são as minhas coisas de cabelo e a última são as minhas coisas de cuidados com a pele. Prestem atenção que coisa fofa esse puxador. Olha só esse de sabonete. E olha que amor esse, pasta de dente e escova de dente. Muito fofo. Ó, como eu falei, ali são as coisas que eu mais uso. E eu decidi deixar meu banheiro limpo, assim, sem nada, porque eu achei que ficou super bonito. Eu adoro o adesivo dessa lixeira, sério. Aí é onde eu coloco a minha toalha de banho e ele, normalmente, essa toalha aí não é aí, vamos colocar no lugar certo. E antigamente ele ligava na tomada e ficava quente, então eu esquentava a toalha e também ajudava a secar ela, né. Esse é o meu box, que tem a cortina pra combinar também. E aquela ali é a minha coleção de latinhas de refrigerante. Tá uma bagunça, eu não faço a menor ideia do que fazer com elas e... Por enquanto eu botei ali, porque, né, enfim, não sei o que fazer com elas. Aqui embaixo tem a mala, que eu normalmente uso pra ir pra São Paulo, enfim. E aí eu decidi esconder ela com um pano, porque, enfim, pra deixar um pouco mais bonito. E aqui do lado fica o meu quarto. Então, se você assistiu o vídeo que eu postei aqui no canal, de como eu organizei ele, você sabe como é que ficou. Então, hoje eu vou mostrar letradamente algumas coisas. Esse é o meu criado mudo, feito de caixas, e eu gosto muito dele, porque consigo guardar muitas coisas dentro, enfim. Essa máscara de dormir eu ganhei do meu anjo lá no curso de comissário, eu amei demais que é de unicórnio. E ali tem a minha mesinha, que eu uso pra escrever, eu voltei a escrever o meu livro, então eu uso ela bastante de noite. E aqui atrás da porta tem um mundo desconhecido de vocês, que eu não mostrei na reorganização do quarto, porque eu não organizei naquele vídeo. Tava muito bagunçado, eu tava com vergonha de mostrar pra vocês. Então eu organizei separadamente, e ficou assim. Então nessa partilheira tem os meus tênis, que eu mais uso. Tem o Vans, o Adidas, o Superstar, Nike e o All Star. E ali em cima tem as minhas sapatilhas, tudo preto, e o meu Oxford, que eu gosto muito. Do lado, nós temos essa caixinha de madeira, que eu adorei. Que se vocês assistiram no último vídeo, eu não sabia muito o que botar em cima dessa minha caixa de som. Então ficou assim, eu adorei. Eu não vou mostrar muito, vai ficar tudo meio corrido, porque eu vou fazer um tour dos meus livros depois. Aí nesse potinho tem as minhas palhetas. Olha que amor, essa palheta é de estrela. Na verdade ela abriu no escuro, ela não é uma palheta. Mas eu usei, eu gostei muito da ideia. Ali embaixo tem a caixa de lembranças da minha irmã. E nessas partilheiras aí, eu não vou mostrar muito também, ficam os meus livros, CDs e DVDs. Ali o lixo, que tá super lotado, eu preciso esvaziar. E aí fica a nossa cômoda, onde tem nossos pijamas, meias. Se vocês viram, no último vídeo também eu fiz esse porta-trecos aí. Nessa caixinha que eu tô mostrando agora, tem os meus piercings e, enfim, brinquinhos pequenos, que eu gosto de usar no segundo furo e como piercing também, né? Nessa caixinha tem as minhas pulseiras. Essa que eu tô mostrando agora é a minha pulseira da vida, que eu gosto muito. Nessa caixinha tem os meus chokers, que eu mais uso. Eu tenho outros chokers que não ficaram aí, porque é muito pequeno. Mas esses são os que eu mais uso. Aí tem os pingentes, que eu mais gosto. Tô com dificuldade de pegar esse aí, né? Mas peguei. Esse aí é de uma pulseira tipo Pandora, mas eu uso como pingente, porque eu adoro... É um roller, só que eu não sei andar de roller, mas enfim, eu gosto muito dele. E a medida que me deu. Ali tem meu relógio, e aí são correntinhas que eu uso com aqueles pingentes. Então agora vamos ver nessa caixinha aí. Aí, essa caixinha preta que eu tô pegando, é uma caixinha de presente de formatura que eu ganhei da minha Dinda também. E dentro tem um anel lindo. Peraí, vocês já vão ver. Olha que lindo, sério. É muito lindo esse anel. E eu gostei muito que essa caixinha é em forma de um capelo, né? Que é aquele chapéu de formatura, enfim. Eu amei demais. Mas eu queria muito deixar ali pra mostrar. E ali embaixo tem o brinco e o colar pra combinar também, que a Medina deu alguns anos depois de aniversário, se eu não me engano. E aí eu deixo eles juntos, porque eles combinam. E é muito lindo. Eu só uso pra sair pras festas mais tops. Porque, né? É o que eu tenho de mais chique. Aí, então, eu botei os meus brincos, que eu mais uso. Essa caixa de perfume de One Direction é da minha irmã, mas eu botei pra combinar porque ficou muito bonito. Esse porta-retrato eu ganhei em 2013 de surpresa das minhas amigas de aniversário. Foi muito legal, eu gosto muito dele. E essa é a caixinha de anéis que eu fiz. Esses primeiros anéis são anéis de falange. E na segunda parte aqui, são os anéis normais. Esse é um hidratante de boca que eu fiz. Na verdade, ele era um batom. Esse porquinho aí tem a ver com as nossas roupas de criança que a gente fez na Parmalate. E esse é o meu. A da minha irmã é um cachorrinho. Essa garrafa aí, na verdade, foi um convite que eu recebi pra ser madrinha da minha prima. Só que, como vocês podem ver, o adesivo acabou derretendo ali porque eu coloquei a garrafa na geladeira. E a água, com papel, né, do adesivo, não deu muito certo. Apagou tudo, infelizmente. Fiquei muito chateada. E agora vamos ali pra cima, naquela prateleira que tem o tema verde. Essa pirâmide de livros é da minha irmã. Eu quis deixar aí porque são livros dela e eu não sabia onde botar também, né? E aí essa suculenta é que eu cuido há muito tempo. Esse Michael Zowski é da minha irmã também. E aí, basicamente, eu coloquei algumas garrafas verdes e coisas verdes pra combinar também. E tinha que ter alguma coisa pra lembrar da Taylor Swift também, né, gente? Agora indo pra segunda prateleira, com tons amarelo e vermelho. Começamos com uma caixa de perfume da Taylor Swift também. Coloquei mais umas coisinhas ali. Aquele Oscar foi da formatura da minha amiga, que eu pude trazer de lembrança. E essa caixinha é de um batom que eu comprei pela internet. Olha só que legal que ela é. E ali embaixo eu decidi pendurar um porta-retrato muito fofinho de uma foto minha e da minha irmã, que eu adoro. Essa frase aí eu fiz há muito tempo. E eu não quis descolar, eu acho que ela é bonitinha, ficou bonitinho ali. E esse é meu quarto. Ali tem um baita guarda-roupa. E aquele ali é meu ventilador. Olha a vista que tem da sacada. O dia tava muito bonito. Olha quem vem ali. Minha mami eslindona. Enfim, tô mostrando de novo o meu guarda-roupa. Essa parte ali eu arrumei, né? Então era isso. Lembrando que eu tô devendo pra vocês uma tour dos meus livros, dos meus CDs. E também quero gravar um vídeo arrumando meu guarda-roupa em breve. Não sei quando vai sair, mas vai sair. Então se vocês têm uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho